A senhora está encerrada a votação. A maioria, a maioria e o governo. Governo. Aproveitando o meu tempo, senhor presidente, queria parabenizar a prefeitura do município de Aracruz, Espírito Santo, que iniciou as obras da unidade básica de saúde no distrito de Vila do Riacho, com recursos do então deputado federal Carlos Manato. Obra importante, que vai beneficiar muito a comunidade em termos de saúde, o tratamento das crianças, dos adultos e dos idosos. Parabéns, prefeitura de Aracruz. Presidente, a maioria e o governo. Sim.